Salve, salve galera da Brazunka! Tudo bem com vocês, meus amigos? É isso aí, mais upgrade de Melayne. Dessa vez a gente vai mexer com o Lancer Evolution. A galera gosta bastante desse carro, né? Um JDM muito incrível, que eu comprei inclusive com o meu amigo Tiagão que vende algumas miniaturas, né? Algumas Melaynes e tal lá no grupo no Instagram. Se quiser entrar em contato com ele também pra ver qual peças que ele tem, me manda uma mensagenzinha lá e dá um corre lá que ele tem várias pecinhas bem legais, várias miniaturas bem diferenciadas e sempre com um preço muito especial inclusive pra quem é do Rio, então ele consegue entregar em mãos e tal. É só você desenrolar lá com ele. Mas muita gente boa, então por isso que eu tô divulgando aqui o meu amigo Tiago. Vamos lá então, né? Pupi Great Melayne, esse Lancer Evolution. Muito show de bola, mas conforme aqui, ó. Já deixa logo seu like, logo seu comentário no vídeo sobre esse Lancer Evolution. Bora que bora! Upgrade em Mainline. Suas miniaturas nunca mais serão as mesmas. Faça também um Upgrade na sua coleção. Então é isso aí, galera. Estamos aqui agora com esse Lancer Evolution aqui no PC pra gente dar uma olhada, né? E pegar os detalhes desse carro e passar para a miniatura. Então vai ter um trabalhinho aqui, mas vamos pra cima que vai ficar muito legal. Mas antes de tudo, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Bora! Aqui, ó, vou mostrar pra vocês, né? As coisinhas que eu utilizo pra poder sempre fazer o Upgrade de Mainline, né? Que é uma customização um pouco mais simples. Que a gente usa coisinhas baratinhas que qualquer um tem acesso. Comprar tintazinha, acrílica e bora pra cima. Aqui tem a canetinha cromada. Tudo link na descrição aí vai ter pra vocês, né? Adquirir também a de vocês para fazer Upgrades. Caneta, tem clipe, tem palitinho, tudo aí certinho. E agora bora pra miniatura. Primeira coisa que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer aqui a parte das grades dela, né? Cromada. Vai fazer aplicando. E vai fazendo, né? De pouquinho em pouquinho. Preenchendo todo o espaço que você quer. Né? Fazer a grade cromada. E também o logo da Mixubishi. Vamos lá, pá. Já mostra aqui mais ou menos como que fica, ó. Show de bola, ó. Apliquei a tinta prata, né? Com a caneta. Agora eu vou vir fazendo a... Tapando, né? O vermelho com a tinta. Tinta preta. Pra deixar, né? Um pouco menos... Como eu posso falar, eu achei que ficou meio... Enfeitado demais, né? Agora a gente vai deixar ele neutro, né? Como realmente... Pelo menos a minha... Eu acho melhor o carro, assim. Aqui, ó. Deixar uma gradezona cromada. Vai dar um charme, né? E agora vamos pro farol. Aplicando a tinta cinza no farol. E depois vamos fazer o vídeo Tales, né? Principalmente vamos vir com a agulha, né? Porque é uma parte bem menor. Aplicando aqui, pá. Agora aqui com a agulha, ó. Vamos fazer a seta. A luz de seta lateral. Show, ó. Aplicou. Olha aqui no outro lado como que já tá, ó. Entendeu? E aí sim, vai ficar. Agora já viemos pra parte traseira, né? Fazer aqui a aplicação do vermelho pra fazer o farol, a liderna traseira. E nessa miniatura, né? Apesar de ser uma miniatura muito bonita, miniatura cheia de decalques, a gente não tem muito o que fazer. A gente aqui já vai aplicar a ajuda vermelha e depois vamos fazer o detalhamento e praticamente finalizando a miniatura. Aqui agora a gente já vai vir, ó. Com a tintazinha cinza, né? Fazer uma bolinha, né? Com a luz de freio. E praticamente já iremos, né? Finalizar a miniatura. Só tapar esse vermelho aqui de baixo. Com a tinta preta também. Deixando a miniatura um pouco mais imponente. Tirando um pouco da... De um monte de coisa que tem nela aí de... Enfeitada demais, na minha opinião. E agora vamos lá. Finalizando aqui, né? Esse upgrade de Melayne. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver como ficou ela finalizada. E agora vamos lá. E agora vamos lá. E agora vamos lá. E agora vamos lá.